Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e até que enfim, né, saiu mais uma atualização aí. Eu tô a duas atualizações sem fazer vídeos, né, foram atualizações aí meio, eu não vou dizer meia boca, né, mas foram atualizações que foram meio fracas, né. Teve até uma coisinha ou outra ali que valia a pena ser comentada, mas realmente não tava legal, não, não tava legal, tá. Algumas coisas legais nessa atualização, tá, que eu vou comentar hoje, o nome da atualização é Cosmic Carling, né, chamadas cósmicas, né, chamadas de telefone mesmo, né. Itens novos, né, mecânicas novas, olha aí que legal, caramba, fazia tempo que não entrava uma mecânica nova no jogo, né. Começando com o Partline Phone, que é esse telefonezinho aqui, que ele pode dar de 1 a 4 de moral. Como assim, Marcelo, de 1 a 4 de moral? Bem simples. Quando você só tem um telefone na base, o duplicante, ele vai receber um bônus chamado de menos ansioso. Ele vai dar 1 de moral e ele representa que o duplicante não falou com ninguém, ficou, ligou, pegou no telefone e ficou falando sozinho, tá. Se você tiver pelo menos 2 telefones na sua base, tá, e gasta 120 watts, tá, de energia e ocupa 1 de espaço, que é esse de comentar, né. Se você tiver pelo menos 2 telefones na base, você vai ganhar o bônus de, é, como é que é o nome do bônus? Full, full gospel, é tipo fofoqueiro, né, o bônus. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, 3 de moral. Só que não escreve qual que é o bônus que ele ganha. Mas o bônus é full of gospel, né, que seria fofoqueiro, né, os dois, ele tem que fazer a chamada com um outro duplicante pra receber esse bônus de mais 3, né. E o bônus de mais 4 de moral, que é ele fazer uma chamada, né, o famoso interurbano, né, que é conversar com outro duplicante em outro asteroide, igual a Camille tá fazendo aqui agora. Tá ligando lá pro outro asteroide e alguém deve tá atendendo aqui nesse momento ou não, né. É, ninguém quis falar com a Camille, não. Mas, de qualquer maneira, só de ter os telefones em dois asteroides diferentes, já ganha o bônus de long distance, né. Ou seja, longa distância, que o rapaz é responsável aí pela tradução do jogo aí, o Shastomber aí. Ele vai perder a oportunidade de colocar o nome desse bônus de DDD, né. Se ele perder essa oportunidade aí, jamais ou perdoarei, né, se ele não colocar DDD. É mais regionalizado que isso, não tem. Beleza? Então, essa é a primeira estrutura que entra no jogo. A segunda estrutura é o Radbolt Joint Plate. Eu já comentei na série, né, sobre o Radbolt Joint Plate. Ele é utilizado como se fosse o bloco aqui do adaptador de tubo, né. Ele não deixa passar gases, né, e permite que os Radbolts sejam atirados através da parede, né. Não precisa mais fazer aquelas loucuras pra não permitir que vaze a radiação, né, essas coisas. Então, agora, você tem aí o Radbolt Joint Plate pra fazer os seus layouts aí radioativos, né. Eu tenho um até aqui que eu criei aqui, ó, pra ter uma ideia de como, mais ou menos, né, do que pode ser feito. Aqui eu tenho toda a parte de geração de radiação aqui, né. E tem aqui uma saída aqui. Então, qualquer coisa que eu produzisse aqui dentro, a radiação, quer dizer, os gases que estariam aqui dentro, né, vapor, essas coisas, não sairiam, né. Ia sair daqui só o Radbolt mesmo, que tá enchendo aqui o motor a rádio raio. Ah, mas é claro, Marcelo, claro que nem tudo são flores, né. Tem problema? Claro que tem. Bem, essa porcaria aqui é feita de plástico, tá, e não dá pra fazer de outro material. Olha aí que beleza. Quer dizer, até dá pra fazer de gelvisco, mas se você fizer de gelvisco, vocês sabem o que acontece, né. Vou fazer um aqui, pimba, gelvisco, ele vai aquecer e vai derreter, né. É isso que acontece com o gelvisco, né. É... que mais? Ah, tá, como ele é feito de plástico, né, então isso significa o quê? Que ele tem um ponto de fusão de menos, desculpa, de menos, de 159.9 graus. Então, vai ser bem complicado manter esse cara aqui numa sala de vapor, né. Você pode colocar ele um pouco mais afastado lá do seu reator de pesquisa, né. Um pouquinho mais, mais ali pro cantinho ali, pra não pegar tanto a temperatura que sai do reator. Mas ele não vai aguentar temperaturas aí altas do vapor não, tá. O vapor aí, todo mundo sabe que o vapor que esse cara aqui solta aqui não é frio não. Então, toma cuidado na hora de fazer o seu layout, tá. Esse cara aqui derrete a 160 graus, ele é feito de plástico. Vamos lá, novidade da automação. Uma novidade que nos gera uma mecânica nova no jogo. Olha aí, quem diria, né. Temos aqui o nosso Broadcaster e o nosso Broadcaster Receiver, né. O Automate... desculpa, o Automation Receiver, né. O que isso aqui faz? Isso aqui gera um sinal de automação wireless. Ele não tem custo elétrico, tá. Ele não gasta eletricidade. Porém, ele precisa ter uma visada pro espaço, tá. É obrigatório ele ter uma visada pro espaço. Então, você pode construir ele lá embaixo, lá. Mas desde que ele tenha visada pro espaço e não tenha nenhum gás atrapalha... Acho que o gás não atrapalha não, viu. É só ele ter a visada pro espaço mesmo. Vamos fazer o teste? Espera aí, é facinho fazer esse teste aqui, ó. Eu vou copiar aqui esse gás aqui que tem bastante e vou pintar aqui, ó. É, o gás atrapalha sim, ó. O gás atrapalha. Vamos tirar esse gás daqui. Então, já em tempo real aí, tá. É melhor que esteja no vácuo. Tá, em tempo real aí é melhor que esteja no vácuo. A informação chegando quentinho. Por quê? Porque aí você não tem... Tecnicamente, aí você teria que ter a mesma visada da luz, né. Porque o dióxido de carbono e outros gás aí, eles seguram a luz. Então, a ideia é que, pelo menos, você tenha a visada do espaço no vácuo, tá. Como ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Você constrói o Broadcaster, né. Pra quem é da área aí, principalmente de redes aí, sabe o que significa Broadcasting, né. Significa você transmitir para vários locais ao mesmo tempo, né. Então, com um Broadcaster, você pode transferir para vários Receivers ao mesmo tempo. Desde que você o configure para isso. Então, por exemplo, nós temos o Broadcaster 01 aqui. Se eu chegar aqui nesse Receiver aqui e ligar ele automaticamente, mesmo que não esteja ligado diretamente a automação, essa lâmpada vai acender porque o Receiver recebeu esse sinal. Se eu desligar aqui o Broadcasting, pimba, desligou. Se eu fizer mais Receivers, né, e colocar todos aqui no 1. Posso copiar direto? Não, não posso. E colocar no 1 aqui, ó. Mesmo que eles não tenham cabo de saída, tá, de automação, esses que eu estou ligando aqui, eles estão recebendo o Broadcast desse aqui, tá. Marcelo, pra que serve isso? Isso é basicamente para que você consiga enviar sinais de automação entre Asteróides. Então, nós vamos lá em Arbor Sense aqui, que é o nosso outro Asteróide, onde estava lá fazendo a ligação ali com a Camille, né. Nós temos aqui um sinal de automação aqui que está recebendo o sinal do 1, tá. Eu posso colocar no 1 e no 2 ao mesmo tempo? Não, o Receiver só recebe 1, tá. O Receiver só é conectado a um Broadcaster, tá. O Broadcaster envia para vários Receivers. O Receiver só recebe de 1. Então, se eu colocar no que está desligado, no que está ligado, a lâmpada liga. Se eu colocar no que está desligado, a lâmpada desliga, porque ele está desligado lá. Se eu voltar aqui e ligar esse cara aqui, automaticamente, lá, os dois vão manter esse cara aqui com a lâmpada ligada, porque os dois estão enviando sinal positivo, sinal verdadeiro, tá. Marcelo, então beleza, então eu posso enviar sinais de automação pelo espaço inteiro agora? Tecnicamente, sim. Por que tecnicamente? Porque o Broadcaster, ele só tem o alcance de 5 células, tá. Então, a partir do planeta que você está enviando o sinal, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa que eu vou conseguir mandar para esse lameirão aqui, Marcelo? Vamos dar uma olhada. Sim, ele está recebendo sinal aqui, ó, lameirão, está recebendo sinal, tá. Marcelo, eu vou conseguir enviar para cá, para o Arbucense, que está mais perto? Sim, Arbucense, está recebendo sinal. Marcelo, eu vou conseguir enviar lá para Regareu, que está lá do outro lado do mapa? Não, não vai. Não tem Broadcast no alcance, ele fica marcado com esse sinal aí. Mas tem um macetinho, né, tem um macetinho. Eu não gostei muito, tá, dessa limitação de 5 blocos de distância. Eu acho que o dobro seria mais justo, tá, porque aí você poderia fazer relays, né, poderia fazer relays entre os planetas, tá, então 5 ficou pouco. Eu achei que 5 ficou pouco. Tem planetas que estão a mais de 5 blocos de distância um do outro, tá, e aí não permite esse tipo de coisa, tá, porque, por exemplo, se você pegar a partir desse planeta aqui, ó, tucanense, você não consegue enviar sinal para nenhum desses daqui, tá. Ué, Marcelo, então como é que faz para enviar o sinal? Para que serve isso aí? Caso você tenha um foguete no range, vamos ver esse foguete aqui, vamos até lá. O Otávio está ali passando mal, mas o problema é dele, né. Caso você tenha um foguete no range, o que você faz? Você vai lá e constrói o seu Broadcaster Receiver e você faz o seu Broadcaster ao lado. Aí você conecta os dois com o sinal de automação, tá, e aqui você escolhe qual dos dois no range que você quer, os dois vão dar sinal positivo, né, os dois vão ligar esse cara aqui. E esse cara aqui, eu vou dar o nome para ele, vai de Relay, né, que ele está fazendo ali a retransmissão, né, esse aqui é o Relay. Se eu voltar agora no planeta lá que eu não tinha alcance antes, né, olha aí que interessante, agora eu tenho um alcance que é o Relay. E agora eu consigo ligar aqui a automação... É, estava ligado? Por que a lâmpada está mantendo o sinal de verdadeira? Ih, está bugado. Ih, rapaz, ih, está bugado. Ok, mas vocês entenderam, né? Era para quando eu tentasse conectar nesse aqui, mesmo fora do alcance, ele está mantendo. Quer ver? Vamos voltar lá no planeta 1 e desligar no 02. Vou desligar esse aqui. Vamos ver o que vai acontecer lá. Se desligar lá, está bugadaço. Espera aí que é no planeta da água aqui. Deixa eu ver. Mesmo assim não desligou. Então o sinal do Receiver fica mandando um sinal verdadeiro o tempo inteiro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos só confirmar. Fazer mais um. Fazer o cabo aqui. É. Agora vamos ver se eu conectar no 02. O que aconteceu? Não. É, deve ter dado uma bugada porque já estava construído antes, né? Mas ele não recebe. Agora vamos receber o sinal do Relay. Ele ficou verde. E vamos voltar para o 02. Ah, está bugado mesmo. Mas de qualquer maneira você precisa ter um sinal verdadeiro no meio do caminho, né? E depois você não consegue desligar. Então não é bug, né? É meio que ele não troca o sinal. É, ele não troca o sinal que já estava antes de ser desligado. É isso que acontece. Não está bugado, tá? Retira o que eu disse. Então é isso aí. Você consegue fazer uma retransmissão com o foguete mesmo sem a visada, tá? No foguete você não precisa dar visada para o espaço, ó, tá? Não tem visada para o espaço. Mas no foguete o receiver e o broadcaster funcionam. Beleza? Então uma mecânica nova interessantíssima. Interessantíssima. Mas é aquela velha história, né? Boas ideias. Execução duvidosa. Vamos lá. Informação importante aí para aqueles que adoram desdobrar as mecânicas do jogo, né? Quem lembra das torres de bateria? Torres de painel solar que vão de lá de baixo do asteroide até o topo. Pois é, acabou. Tá? Agora, plataformas de foguete que não tem motor, tá? Elas são limitadas a 30 blocos de altura, tá? Então esse aqui é o máximo, tá? Se você tentar colocar mais bateria daqui para cima, excedeu o tamanho limite, tá? Então o máximo agora são 15 plataformas. São 15... Desculpa. O máximo agora são 30 blocos de altura, tá? Ou seja, são 15 baterias aqui, né? E para finalizar, né? Vamos para os rebalanceamentos de foguete. Pô, Marcelo. De novo, de novo, galera. De novo. Mais um rebalanceamento nos foguetes, tá? Agora os foguetes, eles utilizam o combustível para decolar e para pousar, tá? E eles foram rebalanceados em termos de velocidade, tá? E se eu não me engano, de altura, alguns. É, alguns foram rebalanceados em termos de altura. Então agora, por exemplo, o foguete adióxido de carbono que antes utilizava... É... Só tinha distância de 4 blocos de distância, né? Agora ele foi para 6 blocos de distância... Opa, peraí. Aí. Agora ele foi para 6 blocos de distância. Mudou alguma coisa? Pô, não mudou nada, né? Praticamente não mudou nada. Ele ganhou mais 2 blocos de distância, mas agora você gasta para levantar voo e para pousar. Tecnicamente, o foguete adióxido de carbono não mudou nada. Foguete açúcar. Mesma coisa. De 4 para 6 blocos de distância. Também não mudou nada. O foguete a vapor. Aí sim, aí já começou as mudanças. Por quê? Porque ele foi de 6 para 10. Então você gastava 6, né? Se ele fosse acompanhar o ritmo dos outros dois anteriores, ele teria ido para 8. Mas não, ele foi para 10, tá? Então ele tem 10 de alcance. Ele ganhou mais 2 de alcance o foguete a vapor. Então o total de 8 blocos. Você sempre subtrai 2. Então se ele tem 10, você subtrai 2. Ele vai ficar com 8. O foguete a petróleo pequeno. Mesma coisa. De 6 para 10. 10 menos 2, 8 blocos. O foguete grande a petróleo. De 6 para 10 por tanque de combustível. Lembrando, por tanque de combustível. Então cada tanque desse aqui, você vai aumentando mais 6 a distância. Então se você colocar 2 tanques, você... Não, mais 6. Mais 10 de distância. Então se você colocar... Olha o macete aí. Se você colocar 2 tanques, você teria tecnicamente 20 de alcance. Só que se você tira 2, você fica com 18 ao invés de 16. Porque você só perde 1 na subida e 1 na descida. Se você tem um tanque a mais, você não perde a subida e a descida do tanque a mais, tá? Então de 6 para 10 também no motor a petróleo. Porém você pode aumentar a distância dele colocando mais tanques, tá? Um nerf meio que pesado no motor a rádio raio, né? Ele diminuiu o alcance de 24 para 20, né? Ele diminuiu o alcance porque a quantidade de radbolts que entra nele agora é 4 mil, não é mais 4 mil e 800, tá? E fora isso é 20 menos 2. Isso quer dizer que o alcance dele baixou para 18. Então ele perdeu 6 de alcance, o foguete e a rádio raio. Mesmo assim, ainda vai bem longe, né? Ainda é bem forte, mesmo assim. Mesmo tomando esse nerf aí, ele ainda continua sendo o foguete mais forte aí para você ir para grandes distâncias no jogo, né? E o motor a hidrogênio, mesma pegada do motor a petróleo, né? Ele tem agora 16 de distância por tanque de combustível líquido, né? 16 de distância, então é 16 menos 2, 14. Só que se você tiver dois tanques de hidrogênio, você vai ter o quê? Você vai ter 32 de alcance, certo? Então foi mudada aí, a velocidade também deles mudou. O foguete, o motor a vapor, ele ganhou um pouco mais de altura também, tá? Ele mudou de 20 para 25, tá? Então ele ganhou mais 5 de altura e ele se tornou uma alternativa interessante de novo, né? O motor agora, ele tomou um buff aí bonito aí, ele se tornou de novo uma alternativa interessante. O único problema dele é que ele é muito lento, né? Ele é o mais lento de todos, ele viaja aí 1.2 blocos por ciclo, tá? Essas são as atualizações no momento. Tem mais algumas coisas que mudaram, é... Micelânea, né? No jogo, por exemplo, agora... Por exemplo, vamos ver, cadê o... O asteroide gelado. Tá? Micelânea, coisa simples. Vamos liberar aqui a visão aqui, a visualização dele. Deixa eu só liberar aqui, cadê? Aqui, ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, coloca um duplicante lá dentro, escavou. Esse cara aqui agora não dá mais para desconstruir ele. Tirar aqui, ó. Tá? Não tem mais desconstrução, tá? O rompedor temporal não dá mais para desconstruir ele. E algumas outras alterações que são mínimas aí, que não faz muita diferença para o gameplay no geral, né? Não é coisa que é muito importante ser dita, não. Que era mais uma pincelada, né? O pessoal gosta que eu faça esse tipo de vídeo para saber aí o que vem pela frente aí. Mecânica nova, interessante. Gostei dessa atualização, né? Não gostei de como foi introduzido o broadcaster. Gostei aqui do Part-Line Phone, achei legalzinho, né? O... Hadbolt Joint Plate também, achei interessante. Beleza? Fica por aqui. A gente se vê num próximo vídeo de atualização. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Tchau. 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 Inscreva-se no canal